Olá, Vascaíno! Tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e vamos falar hoje sobre as últimas notícias do nosso Vasco. Em especial, sobre a derrota lá no chiqueiro de Santa Catarina, lá em Chapecó, um chiqueiro, que não é um campo de futebol. E vamos estudar essa derrota do Vasco, a segunda seguida, em três partidas fora de casa, o Vasco venceu uma e perdeu duas. De nove pontos, conquistamos só três. Nós que vimos numa batida boa de quatro vitórias, e agora são sequências de duas derrotas, dois jogos sem pontuar no Brasileirão. Mas antes, deixa eu pedir para que você deixe o like nesse vídeo. O seu like é muito importante para o nosso trabalho, porque o YouTube só começa a mostrar o vídeo para mais pessoas depois que o YouTube entende que o vídeo é relevante. E para que ele possa entender que o vídeo é relevante, é só a partir de um certo número de likes. A gente não sabe qual é o número de likes exatamente. Então, não custa nada, é de graça. Deixa o seu like ou o seu dislike no vídeo, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas deixa o like, o like é mais legalzinho, né? E se você puder, e se você ainda não é inscrito, na verdade, se inscreve no canal. Então, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquelas que são todas, assim que sempre tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar, tá bom? E se puder dar aquela moral de copiar o link do vídeo e colar nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, pô, vai ajudar demais a gente. Vamos falar sobre essa derrota. Hoje é um dia... a gente está chateado, né? Aquele dia que eu gravo sempre no dia seguinte, né? Eu falo para vocês, eu faço o vídeo sempre no dia seguinte. Então, um dia que a gente não dorme bem, né? Eu não dormi bem, não consigo ainda aceitar a derrota do jeito que for. Vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre essa derrota. É uma derrota para um time horrível, que é o Grêmio, que nós vencemos aqui em São Januário. O time do Grêmio é horrível. O time do Vasco também não é grande coisa, mas o time do Grêmio é horrível. Mas o time do Grêmio mostrou algo que o Vasco não mostrou. O Grêmio soube jogar num campo como aquele. O time do Grêmio é um time mais pesado do que o nosso e um time com disposição e soube jogar. O Vasco, poucos jogadores conseguiram estar dispostos para o jogo. Eu senti o time com algumas falhas que é recorrente a essa equipe, porque a característica dos jogadores que lá estão, então são falhas que vão acontecer sempre, né? Ah, o Solteudo estava numa noite inspirada. Desculpa. O Solteudo é aquilo. Ele jogou bem, jogou. Mas ele, com a bola no pé, ele faz. Eu não vi nenhuma jogada que o Solteudo pegou a bola intermediária e saiu de brando em velocidade, um, dois, três, até porque o campo não permitia. Todas as bolas o Solteudo recebeu afundado lá na ponta direita, no primeiro tempo. Todas as bolas. Ele já estava lá afundado, ou no máximo um dois, fazendo um dois em cima do Piton. O que aconteceu de grave no primeiro tempo, não tem como você analisar taticamente um jogo naquele campo. Para começar, você não tem como analisar um jogo taticamente, não teve um jogo de futebol. Mas alguns erros que acontecem e vêm acontecendo no Vasco e o Paiva tem que tomar uma decisão. Tem que rever isso. Não está funcionando. Eu sei que o elenco é fraco. Então, você tem uma peça que não está funcionando, você olha para o teu banco e você não vê uma reposição. Você não vê quem você tira. Lembra um jogo atrás que eu falei que nós estamos refém do poderoso David? Quem vai botar no lugar do David? O Vasco não tem um cara para colocar no lugar do David. Olha que absurdo. E é verdade. O Vasco não tem substituto para o David. Não joga nada. Um cara normal, fraco, normal. Perdoa aí vocês, torcedores, que estão criticando o cara. O David é fraco, cara. O David é um jogador fraco. É um esforçado. Ah, fez um golaço contra o David Guay. Fez um golaço contra o Grêmio na primeira rodada. Tá bom, cara. Ele fez esses gols. Ele chutou. Tem horas que ele chuta bem. Mas a maioria das vezes ele erra a jogada. A maioria das vezes ele faz escolhas erradas. A maioria das vezes ele se embola com a bola. Se você gosta do David, cara, legal. Parabéns para você. Eu não gosto. Eu sou de uma época que eu vi outro tipo de jogador. Um David não passava na calçada de São Januário. Na minha época eu não passava, cara. Então eu sou saudosista. Estou ficando velho realmente. Mas eu não consigo aceitar isso. Você aceita? Você acha que o David é um cracaço da bola? Tem vaga? O David joga no Palmeiras? O David joga no Flamengo? O David joga no Cruzeiro? O David jogaria no time do Bahia? O David joga no time do Atlético Mineiro? Vamos tirar o Paulinho e vamos botar o David? Não joga em nenhum desses times. Mas no Vasco todo mundo defende o cara. Não, mas é o David. Você está falando do jogador. Pô, cara. O David não joga nada, cara. É um jogador fraco. É um jogador fraco. Mas é titular absoluto do Vasco e o pior. Não tem um substituto para o David. É complicado isso. E o David ontem, no primeiro tempo, é o grande vilão do jogo. No primeiro tempo. Por quê? Porque o Piton tomou um baile. Novamente. O Piton, sempre que ficar do mano a mano com um atacante vibrador, vai tomar um baile. Tomou um baile do Estêvão, na época ainda do Álvaro Pacheco, do Palmeiras. Tomou um baile do Gustavo Scarpa, no jogo da semana passada contra o Atlético Mineiro. E tomou um baile ontem do Soteudo. Porque o Piton não pode ficar no mano a mano. E às vezes o Piton ficava com dois contra um. Porque o seu David não fecha. Eu vim falando aqui no esquema do Rafael Paiva. Uma linha de quatro, uma linha de dois volantes e uma linha de três meias. Quando o Vasco está com a bola, o meio central é o meio de criação e os dois viram pontas. Que é o David e o Alisson. Quando o Vasco perde a bola, esses dois pontas recuam até a linha dos dois volantes. E o meio de criação também, que faz uma linha de cinco. Ora, esse recuo do David tem que vir até o bico da grande área. Vocês viram o David ali em algum momento? Não sei se vocês vão lembrar, teve um lance que o Verrete cai no chão, ali na cantina lateral esquerda. Ele está cobrindo o Piton. Ele toma um sacode do Soteudo, o Verrete pesado, o campo de cancho cardíaco, e ele caiu. Parece que o Soteudo dibrou, que ele perdeu aquele infogramado, que estava molhado. Mas olha onde está o Verrete. E onde está o David? O David não voltava, não fechava os espaços. O David corria somente até ele terminar. O David acha que ele vai fazer golaços. O David acha que ele joga pra caramba, que ele não precisa marcar, que ele não precisa correr pra marcar. E todas as saídas de bola, que pelo menos foi pro David, que já que ele estava tão adiantado, quando o Vasco abalava a bola e conseguia dar pro David, ele era o cara que recebia a bola, ele estava adiantado, todas as vezes ele errou. Porque ele não joga nada. Porque ele é fraco. Ele era um jogador fraco. E é isso aí. E aí tivemos um primeiro tempo horroroso, sofrendo uma pressão absurda, porque o Vasco tinha menos uma defesa. Você já tinha o Coutinho, coitado, num campo pesado. O Coutinho estava ali na meia lua, quando o Vasco estava sem a bola. O Coutinho. O David não. O David não vai marcar. Ele é o David. Ele vai marcar alguém? Não precisa. Ele é o David. Ele é o DVD. O Zagueiro bateu no muro, mais um gol do DVD. Tem musiquinha pro cara. Para com essas bobiças. Vai parar com essas bobiças, cara. Parar com essas besteiras. Mais um gol do DVD. É igual o Ribamar. O Ribamar é mais jogador do que o David. O David é fraquíssimo. Fraquíssimo. E agora resolveu não cumprir a parte tática. Desde o jogo com o Atlético de Goiás, que ele jogou mal. Fez aquele gol, mas jogou mal. Ele não cumpriu a parte tática. Ele não tem um substituto pro cara. O Emerson Rodrigues, que eu vim criticando, que eu vim falando que, olha, pelo que eu vi, jogou bem ontem, primeiro tempo. Jogou bem primeiro tempo. Fez o que se esperava dele. Fechou ali a lateral direita. Fechou ali na defesa. O Grêmio não conseguiu criar pela esquerda. Ou seja, pela direita do Vasco. O Paulo Henrique e o Emerson Rodrigues fechando ali a área. E aí o Grêmio vira o jogo pro outro lado. Porque o solteiro pegava as bolas sempre no 2 contra 1. O Grêmio botava 2, às vezes 3 jogadores em cima do Piton. Aí o Léo, coitado, tinha que sair na cobertura do Piton e abrir um buraco na zaga. Aí quem fechava ali? Era o Verrete que estava entrando ali pra fechar. Era o Coutinho entrando ali pra fechar. Que não tem o que fazer isso. Não é o papel deles. Porque o seu David tá lá. Tomando picolé. Uniforme branquinho. Limpinho. O Emerson Rodrigues não. Voltou. Fechou bem os espaços. Marcou bem. Teve uma hora do jogo que o Emerson Rodrigues foi pro outro lado. Acho que ele fez a leitura. O cara não volta. E o jogo tá todo lá. O Emerson foi pra lá. Eu achei até que o Paiva tinha invertido. Tinha trazido o David pra cá e o Emerson pra lá. Mas não. Quando eu ouviu, tava o David, a câmera passou. Tava o David lá perto do meio campo. Nós tomando sufoco aqui. O David tá lá no meio campo. Aí ele é o homem do contra-ataque? Não é. Nem tão veloz assim ele é. O Emerson Rodrigues é veloz. Tem dificuldades técnicas. Tem dificuldades técnicas. Deu pra reparar que o cara tem dificuldades técnicas. Mas é um cara que tá com vontade. Tá com disposição. Não pode falar que o cara não teve disposição. E ontem era um jogo de disposição. Ontem era um jogo pra homem. Pra pegar pra dividir. Pra cair na lama. Pra comer lama. Ontem era um jogo desse. Pra entrar rachando em todas. Entrar diminuindo espaço em todas. Coisa que o Piton, tadinho, não faz. O Piton fica de lado e corre pra trás. Ele não sabe marcar. O cara não sabe marcar. O Piton tem que jogar no esquema de ala. Realmente ele não pode jogar de lateral esquerda. Ele não marca. Quando ele tá com a bola pra ele cruzar. Ele é espetacular. Ele cruza. Ele faz amor. Mas ele não marca ninguém. O cara é fraco na marcação. E quando o Vasco toma sufoco. Já sabe que o Piton não marca ninguém. O Paulo Henrique marca muito mais. O Piton não diminui. Não fecha espaço. É que pode o cara. Profissional. Não fecha espaço. Mas ele estava sobrecarregado. Ah. Ele tomou um baile. Do seu Teudo. Tá. Mas ele leva um baile. Porque ele tem que marcar dois, três. Porque o cara ficou sozinho. Porque o David não voltava. Péssimo o jogo do David ontem. E não sai. Não tem como. Não tira o cara. Eu achei que o pai verrou. Ao substituir o Emerson Rodrigues. Eu acho que o Emerson Rodrigues estava bem no jogo. Muito bem na partida. Se era para sair alguém que saísse o David. Ele... Eu entendi o que ele quis fazer. Não deu certo. Mas eu entendi o que ele quis fazer. Ele quis botar três zagueiros. Para poder proteger o Piton. Ele falou. Vou entrar com três zagueiros. Com três zagueiros. O que eu faço? O Grêmio vai atacar pelo lado aqui. O que eu soltei em cima do Piton. Se eu tenho três zagueiros. O Piton vai virar ala. O Piton vai poder recuar um pouco mais. E eu vou ter o Léo cobrindo aqui o Piton. Se o David contribuir. Eu faço três aqui. Porque eu vou fazer três aqui na esquerda. Para matar o Soteudo. Mas tenho dois zagueiros no meio. Eu estou com três zagueiros agora. Eu entendi o que o Rafael Paiva quis fazer. O que ele pensou. Foi bem pensado. O problema são as peças. Aí ele falou. Vou botar três zagueiros. Quem ele vai botar? O Rojas. Ele tinha que ter tirado o David. E tirou o Emerson Rodrigues. Aí eu não sei se por uma questão de pulmão. Se o Emerson Rodrigues afogou. Falou. Não vou conseguir fazer esse ida e volta o segundo tempo inteiro. O David estava mais descansado. Porque ficou soltando pipa no meio de campo o primeiro tempo inteiro. Não sei se isso não deu para... A gente não sabe o que aconteceu ali no vestiário. Que o cara escolheu tirar o Emerson Rodrigues. Mas para mim tirou mal. Se não foi problema físico. Se não foi problema de afogar. De condição física. Ou uma contusão. Sentiu alguma dor. O campo estava pesado para caramba. Se não foi nada disso. O Paiva mexeu errado. Quem tinha que ter saído era o David. E deixar o Emerson Rodrigues ali. Porque o cara que estava indo e voltando. Indo e voltando. Bem. Aí o Vasco no segundo tempo consegue mais ou menos se ajeitar. O solteudo já não tem tanto espaço acima do Piton. O solteudo começa a inverter. Começa a jogar do lado do Paulo Henrique. Mas não tem espaço. O Vasco está mais ou menos neutralizando. O Vasco está num ataque. Toma um contra-ataque. E aí o nosso queridíssimo Roja correu para trás. A bola vai no pé do solteudo. E aí... Aí é a falta da qualidade. Você tem o solteudo dentro da área. Que é um dibrador. E dois na marcação do solteudo. O Rojas e o Paulo Henrique. Desculpa. Mas você não pode... Você que é zagueiro... O Rojas parece que é zagueiro. Você não pode... Deixar o solteudo dominar. Tomar café. Olhar. Fazer uma ligação. Tudo com a bola dentro da área. E ninguém dá o bote no cara. Dá o fundo para ele. Dá o fundo para ele. Porque ele vai ter que levar para o fundo. Só que ele está com a perna invertida. Ele vai cortar para dentro. Ele joga no outro lado. Ele está invertido. Então dá o fundo para ele. Vê se ele vai fazer com a perna esquerda. Porque com a perna direita você sabe que o cara tem qualidade. Que o cara é bola. Que o cara é futebol. Que o cara é futebol. Não. Aí você fica só cercando. Porque o Vasco é o time do Cerca. É o time do Arame Liso. Cerca, cerca, cerca. E fica o Rojas dentro da área com o Paulo Henrique cercando. Dois. E o solteudo. Solteudo. E dois em cima dele. Olhando. Olhando. Ninguém dá uma mordida no cara. Ah, ele vai dar um dibo. Se ele dar um dibo tem um outro aqui na cobertura. Você pode ir em cima do cara. Porque se ele te dibrar tem um outro cara na cobertura. Não pode ficar dois olhando. Esperando. O solteudo decidiu o que ele vai fazer com a bola. O solteudo balançou. O corpo chutou entre os dois. A bola ainda bate no Rojas. E entra no canto. Uma falha do Léo Jardim também. Porque a bola não foi a essa velocidade toda. Se fosse no primeiro tempo. Naquela área do goleiro todo enlamaçada. Tudo bem. Aí o cara, pô. Na hora de sair patinou. Não estava com a base. Não estava fixo no chão para pular. Porque estava muito enlameado. O goleiro tem disso, né. O goleiro fica em segundos. Mas ele estava no lado do campo já melhor. No segundo tempo o lado do goleiro estava um pouco melhor do que estava no primeiro tempo. Pô, o Léo Jardim. A bola desviou no joelho do Rojas. Muito pouco. Muito pouco. O Léo Jardim pulou tarde. Até entendo que está perto dele. Muito em cima quando ele viu a bola patada passando. Mas, poxa. Eu achei que foi falha do Léo Jardim. Achei que foi falha. Mas antes de ser falha do Léo Jardim. Que eu achei que ele bobeou. Mas o cara tem crédito pra caramba. Quantas o cara já salvou a gente. E ontem no jogo também. Quantas bolas ele rebateu, defendeu, se jogou. Teve uma bola molhada, perigosa. O cara chutou. Ele foi lá, pegou no alto ela. Com as duas mãos. Uma bola perigosa. Para escorregar e entrar. Uma defesa firme dele. Ele é um bom goleiro. Mas ele erra. Todo mundo erra. Ele errou. Mas antes dele errar. Você tem dois caras em cima do solteudo. Não pode deixar o solteudo conversar com todo mundo. Tomar café dentro da tua área. Dar tchau pra torcida. Pra depois cortar e chutar. Entre vocês dois. Um tem que morder. E o outro tá ali na cobertura, pô. Pra que você tá com dois? Você tá com dois. A marcação tá dobrada. Quando eu vi os dois ali. Falei, pô, acabou o problema. Quando eu vi o solteudo pegar a bola aí pro solteudo. E o Rohr correndo atrás. Eu falei, pô, vai dar ruim. Porque o solteudo é liso. Ele vai dibrar o Rohr. Ele vai cortar o Rohr. Ele vai cortar o Rohr pra dentro. O Rohr já vai cair. Num campo molhado, você tem mais dificuldade de voltar. Você toma um come desse. Você faz o jogo de cintura. Você não tem base. O teu pé não tem base pra você girar rápido. Você demora mais tempo pra girar. Porque escorrega. O cara que deu o Dib. Ele tá mais equilibrado. Eu falei, vai dar ruim. Mas quando eu vi o Paulo Henrique chegando e dobrando em cima do... Acabou o problema. De repente eu vejo o cara chutar a bola entre dois. Pô, nem pelado isso acontece. Na pelada isso não acontece. Na pelada vai, vai, vai dar o bote você. Você vai dar o bote. E o cara vai ter que levar pro fundo. E ele não tem a perna esquerda. Vai chegar no fundo e ele vai ficar torto. Ele vai jogar pra fora. Ele vai tentar cruzar. Você tá ali. Dá o fundo pro cara, pô. Dá o fundo e fecha o meio. Quando ele cortar pra dentro, você dá o bote nele. E se ele te dibrar, tem o outro na cobertura. Tem o Paulo Henrique. E o Vasco não faz isso. E aí depois o Paiva desfaz o sistema de três zagueiros. Tentou empatar o jogo. Atirou o Maicon. Depois na hora que ele estive, ele falou que o Maicon sentiu dor. Tudo bem. Na hora eu não entendi. Porque naquele campo, naquele estado, o Maicon é o melhor zagueiro. O Léo totalmente perdido na partida também. Totalmente perdido o Léo. Outro jogo muito ruim do Léo, do zagueiro. Muito ruim. Totalmente perdido. Não sabia quem tava marcando. Totalmente fora da área. Quando o Maicon sai, o Vasco perde as rebatidas aéreas dentro da área. Os poucos lances que o Grêmio ainda tentou. As bolas num escanteio que o Grêmio cobrou. Ninguém da defesa sobe mais porque não tem mais o Maicon. Essa que é a grande verdade. E o Léo fica assistindo a bola passar pro outro lado. Muito fraco. O Rojas, ele é baixo. O Zagueiro baixo. O Vasco contrata o Zagueiro baixo. Enfim. Ele diz, tira o Maicon. Parece que o Maicon sentiu uma dor muscular. Ele falou isso na coletiva. Ele tira o Maicon. Volta a ficar com dois zagueiros. Volta o Paulo Henrique que tava espetado e o Piton. Voltam a ser laterais. Mas aí ele bota o GB. Cara, o menino até jogou bem. Eu gostei do GB. Entrou bem com personalidade. Mas entrou na posição errada. Entrou aberto lá pela direita. Coitado. Não é dele. Ele não é velocista. Ele é centravante. O GB tem que jogar enfiado ali igual Verrete. Não sei se a entrada do GB foi correta. Um campo horrível pro Paia jogar. O Paia tá voltando no campo daquele pesado. Acho que o Paia ainda jogou alguma coisa. Acho que o Paia fez algumas avaliações erradas. Um cara com a experiência dele. Pô, chuta. Chuta pro gol, cara. Teve duas faltas ali perto da entrada da área. Cruzando bola pro Verrete. Chuta, cara. Chuta porque vai ter uma rebatida. O goleiro vai rebater. A bola tá molhada, cara. Vai bater em alguém. A bola tá pesada. Chuta. Mas o Vasco não teve essa leitura. Enfim. Perdemos o jogo. Perdemos o jogo que podíamos perder. Continuamos em décimo primeiro na tabela. Mas o pessoal de baixo venceu. O Vasco tá parado. Duas rodadas paradas com 23 pontos. O pessoal de baixo todo venceu. O Vasco ficou ali na meiuca. Ali ainda em décimo primeiro. Mas tem que pontuar contra o Bragantino em São Januário no sábado. Jogo às sete horas da noite. Mas agora é virar a chave, como o pessoal fala. E focar na Copa do Brasil quarta-feira. Mas o Paiva tem que tomar algumas atitudes quanto ao time. O David... Paiva e Coutinho juntos ainda não dá. Ficou claro que os dois não têm condição. Talvez só depois do jogo do Bragantino que a gente vai ver os dois juntos. Mas eu acho que o Paiva vai ter que mudar alguma coisa nesse Vasco. Porque o David... Não tô vendo espaço para o David. O Addison voltando é Addison e Emerson Rodrigues. O David jogou mal contra o Atlético Goiás. Fez o gol, mas jogou mal. Jogou mal contra o Atlético Mineiro. E jogou mal demais contra o Grêmio. Mal demais contra o Grêmio. Então, eu acho que... Fantaticamente, né? E eu vi, tecnicamente, ele errar também. O Emerson Rodrigues, ele é atabalhoado. Você vê que ele meio que se enrola. Ele não é virtuoso com a bola. Mas é ele que faz aquele cruzamento que o Verrete cabeceia no pé da trave no primeiro tempo. É ele que cruza a bola na cabeça do Verrete, cara. O Emerson Rodrigues não jogou mal. Jogou mal, tá aí, sete, sete e meio. Não foi mal, não, cara. Não foi mal, não. Na minha opinião, na minha variação, o David, taticamente, foi horroroso. E quando teve com a bola no pé, também não fez nada. Fez escolhas erradas, querendo carregar a bola. Paulo Henrique também querendo carregar a bola. Tá entendendo que o campo tá ruim, cara? É tocar, é tocar. É futebol de areia, cara. Levanta a bola e toca, levanta a bola e toca. O Coutinho fazia isso toda hora. Lendo o jogo, lendo o campo. O campo é um campo de várzea. Coitado do Coutinho, coitado do Pai, acostumado na Europa. Os caras com tempestade. Era o campo perfeitinho. Então, no Brasil, o futebol brasileiro ainda tem em chiqueiro. Você ainda tem que jogar bola no chiqueiro. Isso é anos 70, anos 80. Você jogava em chiqueiro. Chovia, pô, choveu. Não tem jeito. Hoje em dia tem jeito. Hoje em dia você sabe que você tem sistema de drenagem. Que você resolve isso, né? Arena, quando dá... Pô, brincadeira botar o nome de Arena, né? Botar o nome de Arena. É o chiqueirão. Isso sim. Tá bom? Pra encerrar, pedi pra que você não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo. O seu like é muito importante pro nosso canal, né? Pra que a gente... O YouTube possa entender que o vídeo, ele é relevante. E aí você dá o seu like, isso ajuda a gente. E você, se você ainda não é inscrito, você possa se inscrever, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, né? Porque sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar. Se puder dar aquela moral de compartilhar o link desse vídeo, naqueles no seu juros que você participa lá, de Facebook, WhatsApp, Telegram, que falem sobre Vasco. Coloca lá o link, avisa lá que tem vídeo novo do Gigante, fazendo uma análise sobre a partida do Vasco e Grêmio. Isso vai ser importante pra gente, vai ajudar a gente. E comenta aí o que você acha. Você acha que o David jogou bem? Que eu vi outro jogo? Comenta aí o que você achou do David. E outra coisa, se você concorda comigo, quem é o substituto do David pra próxima partida? Eu acho que se o Adson estiver pronto, é Adson e Emerson Rodrigues. E você? O que você acha? Você acha que não, que o David tem que ser mantido porque zagueiro bateu no muro e é mais um gol do DVD? Não sei, escreve aí, comenta aí o que você acha. Vamos bater um papo aí nos comentários sobre o time do Vasco. Mas o Vasco tem que mudar alguma coisa. O Vasco vem fazendo jogadas erradas. E eu acho que o problema nesse esquema tático tem sido o David. O David, nas últimas derrotas, não é que ele é o culpado da derrota, mas ele é o culpado do Vasco tomar tanto sufoco pelo lado esquerdo. Tomou com o Gustavo Scarpa e agora toma com o Soteudo porque o cara não fecha ali, ele não ajuda ali. Se você bota dois, três ali, você não tem a marcação. Você não tem a dobra da marcação, o Piton sozinho, o Pelé tem que sair na cobertura, você cria um buraco no meio da zaga porque o seu David está lá no meio da rua descansando. Vamos ver isso. Eu sei, é a minha opinião. Deixa a sua aí, vamos bater um papo, vamos conversar, vai ver. Você tem um ponto de vista que eu ainda não consegui perceber. Vamos conversar. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus. Quarta-feira é um novo campeonato, é um jogo que a gente tem que ganhar ou empatar, a gente tem que levar a decisão para São Januário, na outra terça-feira. É a decisão, o primeiro jogo é quarta-feira e o segundo jogo é na terça, em São Januário. Então a gente tem que vencer esse jogo e ficar bem na Copa do Brasil. A Copa do Brasil é uma competição importante. Dependendo do chaveamento, a gente pode chegar em uma decisão da Copa do Brasil. E é um status, é uma competição importante, dá vaga para libertadores, coloca a gente num patamar legal e tem a grana. Você passar de fase, tem uma grana bacana aí. Então vamos torcer muito para esse jogo contra o Atlético-Goianense, não é impossível. O Vasco tem um time hoje montado, um time que disputa, que compete, mas precisa rever o David em campo. O Paiva cometeu alguns enganos ontem, mas eu acho que a culpa é do Paiva. O Paiva não tinha que ter tirado o David, foi o grande erro dele. Ele leu errado o jogo. Se o Emerson Rodrigues não está com problema, não pode tirar o Emerson Rodrigues e deixar o David. Tem coisa errada aí. Gente, fiquem com Deus, até o vídeo de amanhã. Tchau. Tchau.